RKA3JV E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos aprender a descrever deslocamento utilizando os termos interseção e transversais. Lembrando que um deslocamento é uma movimentação. E para entender o que é uma interseção, imagine que você tenha duas ruas assim, desse jeito aqui. Essas duas ruas não estão se tocando, por isso, elas não possuem uma interseção, ou seja, uma parte em comum. Agora, se eu tiver duas ruas desse jeito, observe que essa parte aqui é comum tanto a essa rua quanto a essa aqui. Ou seja, essas duas ruas possuem uma interseção, uma parte em comum. Então, nós podemos dizer que interseção é o ponto de encontro entre duas retas ou, nesse caso, duas ruas. E, claro, eu falei duas retas porque você pode ter duas retas aqui se encontrando, e aí nós vamos ter uma interseção. Você já reparou esses tipos de ruas se encontrando no seu dia a dia? Quando acontece isso, nós temos o que chamamos de cruzamento. E é justamente porque as ruas se cruzam que nós temos uma interseção. não necessariamente tem que ser desse tipo. Existem cruzamentos onde as ruas não se interceptam perpendicularmente, ou seja, não formam ângulos de 90 graus entre si, desse jeito aqui. Agora, o que são ruas transversais ou retas transversais? Olha, eu vou desenhar umas ruas aqui. Desse jeito, vou colocar uma aqui, essa aqui nós vamos chamar de rua 1, essa aqui de rua 2, essa de rua 3, e essa aqui de rua 4. A rua 1 e a rua 2 não se tocam, elas não se interceptam, elas não têm uma interseção. E quando não têm interseção, nós dizemos que as ruas são paralelas. Então, a rua 1 é paralela à rua 2. A rua 1 é paralela à rua 2. Agora, observe a rua 1 e a rua 4. elas possuem uma interseção, um ponto em comum. Só que elas formam um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Por isso, a rua 1 e a rua 4, elas são chamadas de ruas perpendiculares. Então, a rua 1 é perpendicular à rua 4. A mesma coisa acontece com a rua 2 e a rua 4. Observe, elas possuem uma interseção, um ponto comum, e elas formam um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. portanto, a rua 2 é perpendicular à rua 4. Agora, a rua 3, ela tem uma interseção, tanto com a rua 1, quanto com a rua 2. Essas interseções aqui. mas, observe, que não formam um ângulo de 90 graus entre essas ruas. Por isso, nós dizemos que a rua 3, ela é transversal à rua 2 e à rua 1. Então, a rua 3 é transversal à rua 1 e à rua 2. Então, uma reta transversal é uma reta que cruza duas ou mais retas paralelas. Nesse momento, você pode estar com uma dúvida. se uma reta transversal é uma reta que cruza, ou seja, tem uma interseção com ruas paralelas, como é o caso da rua 3 com a rua 1 e a rua 2, então, por que essa rua 4 aqui não é transversal à rua 1 e à rua 2? Porque elas também se cruzam, ou seja, tem interseção. Na verdade, a rua 4 é uma rua transversal à rua 1 e à rua 2. Mas, como ela forma um ângulo de 90 graus, ela recebe um nome específico, que chamamos de perpendicular. então, a rua 4 é transversal à rua 1 e à rua 2. Por fim, vamos dar uma pequena olhada em um mapa aqui. Esse mapa tem diversas ruas. Essas duas ruas aqui são paralelas, ou seja, a rua Penedo e a rua Olinda. E será que eu consigo achar interseções de ruas nesse mapa? Essa rua aqui, a rua Cora Coralina, ela tem uma interseção com essa outra rua aqui, que é a rua 8 de março. E essa aqui é a interseção, ou seja, o ponto de encontro entre elas. e o interessante é que elas formam um ângulo reto entre si. Por isso, essas duas ruas aqui, elas são perpendiculares. E olha que interessante, essas duas ruas aqui, elas são paralelas. Isso porque elas não possuem ponto em comum. E essa rua aqui, a Cora Coralina, ela tem ponto em comum com as duas ruas. Isso significa que ela é uma rua transversal, só que ela é perpendicular. Lembra que nós falamos também de cruzamento? Pois é, aqui tem outro cruzamento entre essas ruas aqui, que eu estou colocando em verde, porque tem esse ponto em comum aqui, que é a interseção entre elas. E por fim, observe essas duas ruas aqui. Elas são paralelas, não são? E tem essa outra rua aqui, passando por elas duas. e não forma um ângulo de 90 graus com as ruas. Portanto, essa é uma rua transversal. E esses aqui são os pontos de encontro, ou seja, suas interseções. E olha como isso te ajuda a descrever um deslocamento. Imagine que você esteja aqui, bem na interseção das ruas, e que você queira ir até o Parque Jardim Santa Maria. Como você descreveria esse deslocamento? Pause o vídeo e tente responder. Você teria que passar por essa transversal, passando por essa interseção aqui. Depois, você teria que virar à direita. Isso porque eu estou pegando como referencial você. Se você estivesse virado para aqui, você teria que virar para a direita. Agora, se você estiver pegando o mapa como referencial, você deve vir para baixo. Mas como estamos andando pela rua, vamos pegar esse bonequinho aqui como referencial. E você continuaria andando na rua até chegar nessa interseção aqui. Ou seja, a interseção dessa rua com a rua Tarsila do Amaral. Nessa rua, você teria que virar à esquerda, e você prosseguiria nessa rua até essa interseção, e teria que virar à esquerda de novo, e continuaríamos andando até chegar no Parque Jardim Santa Maria. Enfim, pessoal, eu espero que essa aula tenha te ajudado a entender que, no nosso cotidiano, as interseções e transversais são mais comuns do que imaginamos. E entender isso nos ajuda no nosso deslocamento. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau!